Olha eu aqui, gente, no Palácio dos Amarinhos pra falar pra você, sabe o quê? Que as festas julinas estão a todo vapor e aqui você vai encontrar todos os produtos pra sua festa ficar completa. Tem chapéus, tem camisas, tem acessórios e placas de decoração. Outra festa importante é a Expo 2016 a todo vapor e você precisa se aquecer, hein? O frio vai ser intenso. E aqui você vai encontrar gorros, luvas, meias, pastiminas de várias coisas pra você ficar muito charmosa. E ó, lembrando que este mês de férias o Palácio continua com curso de artesanato pra você, tá? São aulas totalmente gratuitas e você é o convidado aqui do Palácio pra vir aprender a fazer tricô, crochê, bordado, aplicações e patchwork. E costura com professores ótimos e uma equipe muito bem treinada pra te atender. Falando de atendimento, atendimento aqui é nota 10, né, Chad? E eu garanto isso pra você. Vem aqui e você vai conferir nosso atendimento. Passa aqui, Luiz Pereira Barreto. 235. Telefone. 36252707 ao lado do Hotel Chamonique. Passa aqui, Palácio dos Amarinhos.